Fora a tocada na esquerda, recebeu o Diogo Barbosa, cruzamento, olha a chance do gol! GOOOOOOOL do Botafogo! GG número 10! Pra explodir a torcida do Glorioso! O levantamento do Diogo Barbosa vem preciso, GG meio que saltando pra acertar uma linda cabeçada no contrapé do Diego Cavalieri, estufando a rede do Fluminense aos 7 minutos!